E aí, galerinha do sétimo ano, tudo belezinha com vocês? Espero que estejam todos bens e tão animados para mais uma aula de matemática. Sou a professora Jaqueline e eu estou bem animada. Mas antes de começar a nossa aula, três recadinhos bem importantes, como sempre. Tem acesso ao Clás 1? Vai lá, faz atividade todo dia, não deixa acumular e clica em enviar. Aí, feito. Nota e frequência. Meeting do professor, tem recadinho? Participe do meeting, abra sua câmera. Não tenha preguiça, é muito legal. Primeiro que você vê o seu professor, quanto tempo, né? E você vê seus colegas também. É uma forma de matar saudade, inclusive. E se você não tem acesso, não tem problema, pega, vai lá na sua escola, pega suas atividades, resolve em casa e devolve lá. Gente, não tem bobeira, falta tão pouco aí, né? É um ano bem atípico, mas temos que manter os nossos estudos em dia. Não vai dar bobeira, tá bom? Beleza? E o que nós estudamos na aula anterior? Na aula anterior, a gente viu potenciação, lembra? Da multiplicação. Inclusive, resolvemos, ali, eu deixei um exercício ali pra resolver vocês, era um pouquinho de desafio aquela expressão. E hoje nós vamos trabalhar com a radiciação. O que é radiciação? É a operação inversa, tá? Da potenciação. Como adição, é o inverso, a subtração, né? São operações inversas. E multiplicação e divisão são também operações inversas entre si. Beleza? Vamos pensar? Para revestir uma área correspondente a 1,48 m², é uma área pequena, não é muito grande, são utilizadas exatamente 37 cerâmicas quadradas. Então, para cobrir isso foi usada. Claro, que às vezes faz recorte, né? Mas foram usadas 37 cerâmicas. Qual o comprimento do lado de cada lajota? Hum, dessa cerâmica, né, lajota? Vamos pensar. Vamos descobrir a área de uma lajota. Mas como é que faz isso mesmo, professora? A área, a área superfície é um lado vezes o outro, né? Então, como é um quadrado, então eu vou dividir 1 em 48, dividir por 37, cada lajota tem 0,04 m². E, professora, eu não tenho nem ideia do tamanho dessa lajota. Eu não sei se ela é grande, se ela é pequena, por isso que a gente precisa descobrir a medida do lado. Porque tendo a medida do lado, a gente consegue descobrir o tamanho dessa lajota, né? Você pode ver que é uma lajota meio padrão, tá? Então, ela é quadrada. Lembra que eu falei que é um lado vezes o outro? Então, vamos usar essa informação. Então, dividindo, né, bem simples, é só fazer 1,41 e dividir por 37. Pode fazer na calculadora, tá, galerinha? Ou completo os zeros, eu completei os zeros, né? Tá vendo que eu tive que usar dois zeros em vermelho ali, pra poder dar certo. Então, ficou 14,800 por 3.700. Professora, fazer essa conta na mão, não precisa. Ó, corta os zeros aqui, diminui de 148 por 37. São os truques aí da matemática, pra facilitar a nossa vida, né? Simplificação. Aí, ficou 4 décimos, beleza? Então, lá, como que eu descubro o lado, então? Bom, se a área L é quadrada, por quê? Porque é lado vezes lado. Lembra da potência? L vezes L, L é quadrada. Corresponde a medida do lado da lajota. Então, eu tenho que fazer o inverso agora. Mas qual que é o inverso do elevado ao quadrado? É uma operação chamada raiz quadrada. Lembra da raiz quadrada? Acho que sim, né? Então, como a área da lajota, quando eu multipliquei lado por lado, deu 0,04, quando eu tiro a raiz, fica 0,2. Porque a raiz de 4 é 2, então fica 0,2. Bom, 0,2 metro é 20 centímetros. Então, a lajota é mais de 20 por 20. Então, foi usado essas lajotas, uma do ladinho da outra, e foi cobrindo essa área. Às vezes, teve vírus já sendo feito isso na casa de vocês. Colocar piso no chão, colocando as lajotas, é muito comum as lajotas serem quadradas, né? Então, de 20 centímetros. Tranquilo? Então, o que a gente viu aqui? Que a raiz é a operação inversa da potência. Então, se eu estou elevando a quadrada, eu vou extrair a raiz quadrada. Tranquilo? Vamos continuar? Praticando 1. Observe as seguintes figuras. Isso aqui a gente chama de representação geométrica. É como se fossem lajotas. Essa lajota mede 6 por 6. Então, deu 36. Essa lajota aqui, ela mede 1 por 1, dividido em pedacinhos de décimos, né? Então, aqui eu peguei 7 décimos, aqui 7 décimos. Então, 0,7 vezes 0,7. Se fosse para calcular a área, né? 2 terços, 2 terços. Por meio dessa figura, descubra geometricamente o valor de raiz quadrada de 4 nonos. Qual que é a raiz quadrada de 4 nonos? É 6, é 0,7 ou é 2 terços? Raiz de 36 e raiz de 0,49. Ah, gente, esse exercício está muito fácil. Acho que a professora está com pegadinha, hein? Porque está fácil demais. Eu vou dar um tempo para vocês e já volto. Eu vou dar um tempo para vocês. 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 E aí, conseguiu fazer? Esse foi bem fácil, hein? Esse aqui é legal porque a gente está trabalhando com área. Então, a gente sabe que se eu tenho área e quero descobrir o lado, eu vou fazer a operação inversa. Então, vamos lá? Então, aqui, raiz de 4 nonos. Por que ela é 2 terços? Porque se eu multiplicar 2 terços? Porque se eu multiplicar 2 terços por 2 terços, dá 4 nonos. Confira aqui no desenho. Eu dividi em 9 partes. Dessas 9 partes, eu peguei 4. Então, 3 vezes 3, 9. Dividi em 9. Peguei 2. 2 vezes 2, vezes 2, 4. Então, raiz de 4 nonos, 2 terços. Raiz de 36 é 6. 6 vezes 6, 36. Tem 36 quadrados aqui. Então, o contrário, a raiz quadrada de 36 é 6. E é 0,7 vezes 0,7, dá 0,49. Então, se eu tiro a raiz, é 0,7. Cuidado aqui, hein? Quando eu multiplico 7 vezes 7, dá 49. Como eu tenho uma casa decimal, uma casa decimal, são duas casas decimais. Por isso que é 0,49. Então, cuidado com a vírgula. Quando eu extraio a raiz, fica 0,7. Porque a raiz do 100 é 10. E aqui é centésimo, então fica décimo. Beleza? Tranquilo? Esse foi bem fácil, né? Falei que era fácil. Então, eu acredito que todos vocês tenham acertado. Vamos continuar? Então, qual desses números é igual à raiz quadrada de 0,0064? Nossa, professora, como é que eu leio isso? 64 décimos de milésimos. É 1 oitavo, 8 décimos, 1 oitietavos ou 2 vinte e cinco avos? Eu vou dar um tempo para vocês e já volto. E aí Se inscreva. 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 A dica que eu dou para vocês, lembra que eu falei que era 64 décimos de milésio? Por que eu leio assim? Porque é décimo centésimo milésio. Vou começar de novo. Décimo. A gente usa isso. Quando vai medir o tempo de uma corrida em Fórmula 1, às vezes um décimo de milésio faz diferença entre quem ganhou a corrida e quem perdeu a corrida, tá gente? Então, em algumas situações, em algumas situações, a gente usa assim, no nosso cotidiano, a gente usa mais o décimo centésimo, principalmente por causa do dinheiro que é centavo, mas a gente usa assim, tá bom? A gente usa a gente usa a... A gente usa a... Então, dessas centésimos de milésio existe, a gente usa assim. A gente usa a dica que eu dou para vocês é escrever 64 décimos de milésio na forma de uma fração decimal. Lembra como é que faz isso? Então, eu tenho quatro casas decimais, significa que eu vou dividir por 10 mil. Uma casa decimal é décimo. Ah, décimo, vem de 10. Então, é uma casa decimal. Centésimo são duas, milésimo três e décimo milésimo quatro. Então, quanto que é a raiz 64? Ah, essa eu acho que vocês sabem de cor já. É oito. Se você colocou 32, olha o puxãozinho da orelha. Raiz quadrada não é metade. É que número vezes ele mesmo dá 64. É o oito, tá? Ó, atenção aí, hein? Oito vezes oito é 64. Raiz de 10 mil. Simples. Raiz de cem é dez. Dez mil, a dica, a raiz, como é um número vezes outro, a gente conta duas casas. Então, ó, essas duas viram uma, essas duas viram uma. Então, é oito sobre cem. Ah, professora, eu não tenho essa resposta alternativa. Acho que essa alternativa está errada. Mas lembra que eu posso transformar em frações equivalentes? Eu posso simplificar? Então, eu vou fazer isso. Então, eu vou dividir por quatro em cima e embaixo. Oito dividido por quatro, dois. Cem dividido por quatro, vinte e cinco. Então, a resposta certa é dois vinte e cinco avos. Tá bom? Belezinha? Tranquilo? Vamos ver qual é a letra que é essa resposta? É a letra D. Dois vinte e cinco avos. Acertaram? Não estão mais com essa carinha de dúvida? Agora, você já... Oba! Acertei! Beleza? E vamos para o nosso exercício três. Paulo comprou um terreno com as seguintes medidas. Doze e cinquenta de frente por quinze e meio de lado. Então, imagina, um letramento, ele foi lá e comprou um terreno com essas medidas. Ele é quase quadrado. Calcule a área em metros quadrados. Por que vai ser metros quadrados? Porque eu vou multiplicar metro por metro, né? Eu vou dar um tempo para vocês resolverem a letra A e depois a gente vai resolver outra alternativa. Tá bom? Dá um tempinho e já volto. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. que é a operação inversa da potenciação. E na aula que vem a gente vai misturar todas essas operações, esses números racionais, resolvendo a expressão numérica, que a gente já viu um pouquinho na aula passada. Gente, fiquem bem, se cuidem e até a nossa próxima aula. Tchau, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho